Olá pessoal, vamos continuando o nosso Let's Play Dungeon Seed. Pois é, agora estamos entrando na próxima dungeon, que é o Wendling Cross, se engano o nome. Aqui. É, Wendling Cross. Wastling. Wastling. Então, vamos entrando. Alguns corpos já. Assim, dá pra acender uma tocha. Parece uns esgotos. Opa! E chegou uma aranha aqui. Nada demais, por enquanto. Mais uma aranha. Até agora. Até agora, ok. So far, so good. Boy, let's let her go. Acho que é melhor pegar o garoto. É, é pra ir ali, isso aqui. Pra avaliar, mais um item que eu não posso utilizar ainda, porque não tá pronto. Prostei do gladius. Oito tipo kings. Não é, nem. Enrola mesmo. Certo, pra cá, nada. É, mas atrás dessas portas, tem alguma coisa que eu posso ouvir. Opa, está vindo. Opa, está vindo. Opa, está vindo. Ixi, é bastante, gente. Ixi, é bastante, gente. Ixi, é bastante, gente. Ótimo. Sobreviveu. Certo. Formação pela... Isso. Opa, está vindo. isso bom agora temos umas caixas vamos certo você pega as mana você pega a vida e agora vamos vamos prosseguir ali o corredor não tem mais nada por aqui opa boa reação olha uma aranha por cima olha a quantidade de aranha de novo isso boa é não tem mais nada aqui só inimigo mata aranha mata aranha caramba fuja 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 do não é isso Isso. Vamos nos restaurar primeiro. Investir. Vamos ver o quantos que se dispersaram. E você pega os arcos. Dezessete e vinte e sete. Certo, então se unem aqui e vamos adiante. Certo. Small Potion. Hacking. Sharks. Dinheiro. Vamos tudo junto ali. Small Potion. Ataque. 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 Eita, passei para nível 6 Small mana vai para você, certo Tem mais algo para destruir, ali Better stuff vai para você Boil e leather para cá Isso Ah, os dois vão para o mesmo lugar Por enquanto Aqui Me lê nível 3 Não que adiante muita coisa, pelo jeito Já que eu dependo mais da força Do que Da habilidade Então Não adianta muita coisa Vamos adiante Opa Sai daí que Estamos sendo atacados por trás também Não Não tente vim Só vai ser pior Só vai ser pior Opa Saco de Opa Saco de Todos Para cá Porra Está pior do que moleque Você não é caveira Você é moleque Você é moleque Má Desmai Uma Certo, vamo tudo pra cá. Agora existem dois caminhos, um pra esquerda e o outro pra direita. Um cheio de zumbis e outro cheio de esqueletos. Vamos tentar o de esqueletos. Isso! O que é isso? 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 Eu não tenho um preconceito de dolor, não pode... O que é isso? O que é isso? Não poder quebrar. Só porque ela usa um bastão. Bem, vamos aos zumbis. Recuam, recuam. Agora atacam. Quero que atacem esse. Isso. Opa. É, esse tá com... Aranha é tão patético que acho que nem vale pena. Por cura. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Certo. 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 Pega aqui e vamos para a próxima, só para garantir, vamos dar um um save, estamos descendo mais, opa, homens aranhas à vista, vamos recuar um pouco, vou atacar as aranhas, isso, muito bom! Ultimamente está um trabalho de equipe bom, ecua um pouco, isso, esse mesmo também, muito bom! Zumbis, para a esquerda! Echê! 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 Meu organismo! Echê! 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 Se prepara que pode parecer qualquer coisa. Vamos recuar um pouco, isso boa, vamos atacar, recua, recua, isso. Vamos, de novo. Isso bom. Mantenha a cautela. Opa. 23, opa. Agora, podemos atualizar aqui com ele agora. Chegou na força 12, então força 14 tem mais uma e 15 ganha mais 2. E nada de escudo ainda, escudo vem na próxima. 13, 14, 17 tem um machadinho novo. Vamos organizar essa parte. Porra. 14, 17. Isso. Agora está certinho. Ah, você já tinha... já estava sem nada. Você ainda falta um pouco de inteligência. Então, atualizados. Acredito que agora vai ser bem melhor, já que o nosso guerreiro... nosso principal guerreiro está mais forte. Muito bom isso. É, esse eu vou ter que... vai ter que ser... Dual Blade. Força 13. Então, já não... Já está um pouco ali, mas vamos fazer um intercâmbio. Vamos fazer um intercâmbio. Para cá. Então, vamos para a próxima sarninha. Para cá... Cuidado, acima. Opa! Até cá. Bom, muito bom Opa Florano Nível 3 Bom Vem todo mundo pra cá Isso Meteor Staff Certo Opa, magia de ataque novo 15-17 Magic Armor É, e a próxima ganhamos o Resurrect Então não vou precisar mais iniciar quando morrer Explosive Power Certo E Health Mana continua sendo tua especialidade Agora todos descem Isso mesmo Muito bom Muito bom Não é só uma coisa assim Flash Healing Hands A縦 Mitos Na 70 30 E aí A gente está saindo e lotando Atacando em golpo Essa é uma nova langia da Olora Ajudou bastante Mal humano Isso mesmo Pois é pessoal, temos uma nova área aqui do Dungeon Que eu vou deixar para o próximo episódio Até mais pessoal